Olá amigos da Conectv, está começando mais um Entrevista da Semana. Esse programa que você já sabe, recebe pessoas que se destacam em diversas áreas de atuação aqui na região oeste da Grande São Paulo. E hoje nós vamos receber ele que é um pastor evangélico que tem um trabalho que faz sucesso especialmente com adolescentes. O Douglas Bolkenhagen, acertei? Acertou, bem saia. É, mas lá na igreja chamam ele de Dodô, já acabei de descobrir porquê. Tudo bem, Douglas? Tudo certo, Jefferson. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Oi, pessoal de casa também que nos acompanha. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Maravilha. O Douglas, você é da Igreja Batista Memorial, né? Igreja Batista Memorial de São Paulo, isso. A gente fica ali no quilômetro 21 da rodovia Raposo Tavares, saindo já de São Paulo. Embora o nosso nome seja São Paulo, na verdade ela fica em Osasco. Oficialmente é Osasco, mas ela nasceu na cidade de São Paulo. Então, o nome foi junto, a gente acabou mudando ali pra região recentemente. E é perto da Granja e de Cotia ali também. Perto da Granja e da Cotia. Bem naquele... tem várias divisas ali. Osasco, São Paulo, Cotia, tudo... É que aquele trecho da Raposo Tavares é o seguinte, é Osasco, só que é perto da Granja, é perto de São Paulo, porque estão várias divisas. Exatamente. Mas legal. Fala pra mim, de onde você veio, Douglas? Eu vim bem de longe. Eu nasci no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho. E eu passei toda a minha infância e adolescência no Rio Grande do Sul. E aí, com 18 anos, ali no começo da faculdade, eu fiz um ano de faculdade de Direito, lá no Rio Grande do Sul, e eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Então, com 18 anos, eu saí do Brasil pra morar na Austrália. Morei em Sydney por três anos. Que bacana. E aí, então, eu fiquei lá um tempo aperfeiçoando o inglês, e aí entendi também lá a minha vocação pro Ministério Pastoral. E depois desse tempo lá, eu voltei, então, pro Brasil e fui morar em Atibaia, no interior de São Paulo, pra estudar, então, ser capacitado e treinado lá no seminário. E aí, nesse processo, eu conheci a igreja e acabei ficando. Então, Rio Grande do Sul, Austrália. Você é de Porto Alegre mesmo ou de interior? Não, eu nasci no interior. Eu nasci na cidade de Rio Grande, litoral sul, quase já na fronteira com o Uruguai. Prainha. Prainha, isso. Mas eu passei, assim, a maior parte da minha vida numa cidade chamada Seberi. Seberi. Vocês nunca devem ter ouvido falar. Uma cidade com 10, 12 mil habitantes, muito pequenininha. O pessoal falou que você torce pro Grêmio? Não. Não, eu sou torcedor do Internacional de Porto Alegre. Esporte Clube Internacional. Esporte Clube Internacional. Muito bem. Tem jogo, hein? Tem jogo hoje, 19 horas. Inclusive, saindo daqui, eu vou pra casa, porque é todo aquele ritual. Ah, legal. Muito bem. Vamos lá. Douglas, e você fez esse intercâmbio pela igreja? Como é que foi? Você foi estudar? Explica um pouquinho desse intercâmbio na Austrália. Esse... Não, não foi via igreja. Na verdade, foi um projeto pessoal, assim, familiar à época, né? Ainda morava com os meus pais. E o meu irmão tinha acabado de mudar pra lá. Ele tava há um ano já morando lá, então ele foi meio que desbravando lá a terra e nos trouxe notícias de que era uma boa oportunidade, um lugar legal e tal. Então, nós fomos visitá-lo no final desse primeiro ano que ele esteve lá e aí eu acabei ficando. Mas foi um projeto pessoal, assim, dos meus pais mesmo, né? De investir na minha capacitação, principalmente voltado pra língua inglesa, né? Você comentou que foi lá que você discerniu sua vocação pra ser pastor. Como assim? Você começou a frequentar igrejas lá em Sidney? Como é que foi essa história aí? Foi exatamente isso. Eu... O meu irmão estava, na época, muito envolvido com uma igreja local lá, né? Nós tínhamos crescido num contexto cristão já, minha família é cristã. Então, meu irmão, quando foi pra lá, inclusive ele foi pra fazer um curso numa escola de teologia famosa lá da Hillsong, uma igreja australiana lá, que na época tava, assim, muito em alta, né? E ele foi se envolvendo com uma igreja local lá de brasileiros, uma comunidade de brasileiros, que é um suporte muito bom pra quem tá passando um tempo fora, assim, você tem algum tipo de contato com a sua língua, com a sua terra e tudo mais. Mas, então, como ele já tava envolvido lá, quando eu cheguei eu acabei me envolvendo também e foi ali que eu comecei a ganhar oportunidades de liderança, oportunidades de ensino, de fala e eu fui entendendo, então, que Deus estava me chamando pra um projeto nessa área. Então, eu fui discernindo, assim, com o tempo, né? Ganhando oportunidades de serviço e exposição, sendo esticado, muito jovem ainda, né? Você tinha quantos anos nessa época? Ó, eu mudei, eu fui pra lá três dias depois que eu tinha completado... Dezoito anos. Então, e fiquei até meus vinte e um. Então, realmente foi um período que é uma fase, né? Eu trabalhando com adolescentes, né? Assim, esse final de adolescência é um período de muita pressão, né? De tomada de decisão, o que você vai fazer da vida. E eu, honestamente, acho que é muito cedo mesmo pra você ter uma direção muito clara, né? Tanto que eu fiz um ano de direito. Eu cursei um ano de direito, mas depois desses três anos lá que eu realmente decidi, então, com vinte e um anos, que era isso. Aí você veio pra Atibaia, tem um seminário em Atibaia, o que que é? Isso, lá em Atibaia tem um seminário muito tradicional, assim, ele tá há um bom tempo já no Brasil, a origem dele é americana e ele chama Seminário Bíblico Palavra da Vida. E eles trabalham, eles têm o seminário, o espaço do seminário, mas eles têm também o espaço de acampamentos pra juventude. Então, eles começaram o trabalho deles, na verdade, no Brasil com acampamentos. E com o passar do tempo, eles foram entendendo a necessidade de treinar pessoas pra servir nos acampamentos, né? Pra liderarem esses acampamentos. E nisso surge o seminário. Entendi. Então, hoje, eles treinam pastores e missionários. Você ficou quantos anos lá? Eu fiquei quatro anos. Quatro anos. Em período integral estudando lá no... Morando lá, tudo, tudo... Tudo lá. Tudo lá. Foi uma experiência... E você já saiu de lá pra IBM ou não, você teve outras experiências? Eu tive parte do curso lá no seminário, ele envolve também o estágio desde o primeiro ano. A gente sabe, né, que outros cursos também trabalham assim, mas lá é uma obrigação já desde o primeiro ano, desde o primeiro semestre, você estar envolvido com alguma organização ou alguma igreja local. Certo. Então, eu recebi a oportunidade de servir na Igreja Batista da Granja Viana, primeiro, no meu primeiro ano. E fiquei com eles lá por um ano e, na virada, então, do meu primeiro pro segundo, eu recebi o convite de servir, fazer esse meu estágio na IBM. Então, eu saí... Inclusive, são muito próximas as igrejas, né? É isso que eu ia perguntar pra você, porque a IBM fica ali num pedacinho de Osasso da Raposa e a Granja ali quase do lado. Elas são... A gente já conversou até antes, mas eu até falei que ia perguntar aqui. Como é que funciona a estrutura da Igreja Batista? Vocês são uma... Vou usar um termo popular, desculpe se eu estiver errado. Uma rede de igrejas? Ou cada uma é autônoma? É, a Igreja Batista, ela é de uma forma... De alguma forma, é uma rede. As igrejas têm algum tipo de ligação mais doutrinária, de pensamento, de ideias. Então, inclusive você tem convenções no mundo inteiro, no país inteiro, das igrejas batistas, mas um dos princípios muito importantes pra Igreja Batista é a autonomia de pensamento. Então, cada igreja local tem a sua autonomia de tomada de decisão. Então, a gente não fica dependente de um órgão superior que vai decidir quantas cadeiras a igreja vai ter, o que cor vai ser a parede da igreja. Então, cada igreja tem a sua autonomia de tomada de decisão e, geralmente, muito focado no que a gente chama de assembleia. Então, todos os membros da comunidade têm direito, voz ativa. Então, nós regularmente fazemos assembleias pra tomada de decisões importantes, né? É claro que decisões pequenas, geralmente o pastor titular, ele vai dando conta. Mas decisões grandes, algum tempo atrás, nós estávamos decidindo pela compra de um acampamento, um espaço que seria nosso. Um espaço que já existe, mas a gente queria comprar pra realizar os nossos eventos, né? E isso foi colocado, então, em assembleia. E aí a igreja decidiu por não comprar. Entendi. E aí foi uma decisão acatada por todos e vida que segue. Entendi. Então, tem muita autonomia no contexto da comunidade local mesmo. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta. Você trabalha com jovens, né? Qual que é a faixa etária, mais ou menos, dos jovens que você trabalha? Nós temos lá na igreja, cada faixa etária tem um responsável, um líder, né? Então, na minha, no que estão sob a minha responsabilidade, é de 13 a 17 anos. Certo. E aí a gente tem um pastor dos pré-adolescentes, que é de 10 a 12, e aí um anterior a ele, que a gente chama de infantil, então de zero, inclusive bebês mesmo, de zero a 9. E aí, depois de mim, é o Daniel Simões, que inclusive esteve aqui com vocês, de 18 para 5. De 18 para 5. E como é que é o acolhimento para esse público, né? Porque você imagina, 13, 14 anos, é a puberdade, as mudanças de voz, fica ou com a voz rouca, ou com a voz é para, rachada. E tem, mexe muito com o humor também dos jovens. Como é que é essa acolhida e como é que você trabalha isso lá? É um grande desafio que a gente tem, assim, né? Ainda mais eu que estou liderando esse ministério há 6 anos já. Então, eu comecei com 26 anos, agora eu estou com 32, e cada vez mais tem um distanciamento, né? Do meu universo para o universo deles. Mas uma das estratégias que a gente usa é o nosso serviço voluntário. Então, eu não faço esse trabalho sozinho. Absolutamente. Eu sou uma peça... O meu grande desafio é me tornar lá dispensável. Eu quero que o ministério seja autônomo. Então, cada vez mais a gente está fazendo esse trabalho, porque aí eu tenho esses voluntários que são jovens da nossa igreja, mais jovens mesmo, né? De 20, 21, 22 anos, que são aqueles que realmente tocam o ministério. E eles estão em contato com os adolescentes. Então, os universos estão um pouco mais próximos, embora eles já tenham mais responsabilidade, um pouco mais de caminhada cristã, de maturidade, mas os universos ainda estão mais próximos, né? Então, essa é uma das estratégias. A gente usa o nosso povo mesmo para cuidar dos mais jovens. E assim funciona para os outros ministérios das outras idades também. Os meus adolescentes são os que servem nos pré-adolescentes. Então, eles cuidam. E a gente faz esse esquema de escadinha que vai funcionando muito bem. E geralmente, quando a gente pensa em questões existenciais, as pessoas são um pouco mais velhas, né? Ai, será que eu estou na presença de Deus? Será que eu sou indiferente a chagos de Cristo? Essas coisas. E essa molecada, eles têm já algumas questões mais profundas? Ou eles ainda estão muito aprendendo, tateando a fé? Eles têm muitas questões, assim. Uma das grandes questões que pega muito nessa faixa etária, como a gente trabalha com famílias, né? Como o adolescente chega na igreja? Geralmente é por meio da família. Sim. E essa família ou teve uma experiência com Deus recente, ou ela vem de uma tradição cristã já, né? De geração e tudo mais. Então, esses adolescentes, muitas das vezes, eles não chegam por conta própria. Eles chegam porque os pais decidiram que seria uma boa ideia. Ah, entendi. Vai lá. Vai lá que é legal. Vai lá que é bom. Porque os pais já tiveram uma experiência pessoal, e obviamente querem replicar isso com os filhos. E aí, uma das questões que pega muito é, assim, essa experiência que eu estou tendo aqui de fé, essa experiência de adoração, né? A gente tem muita música nos nossos encontros, né? Essa leitura bíblica, essa palavra escrita aqui, tem a ver comigo ou essa é a fé dos meus pais? Entendi. Então, esse dilema, ele percorre. O tempo todo que eu estou à frente do ministério, são conversas que eu tenho, né? E você está aqui porque você já teve um encontro pessoal com Jesus, você entendeu a relevância, a beleza do Evangelho, né? Da palavra de Deus, ou você está aqui porque... Que o Pai mandou. E eles começam, então, a refletir sobre isso. É uma grande crise de identidade, né? Quem sou eu? Eu sou filho de Deus mesmo? Eu tenho uma relação com Deus? Ou eu sou neto de Deus, né? Entendi. Que é a fé dos meus pais. Então, eles têm, sim, questões existenciais. E os pais também têm dificuldade com isso? Por quê? Vou até te fazer uma pergunta. Geralmente, é como você falou, o pai leva a família desde criança na igreja e imagina que o mesmo, o encontro pessoal com Cristo do filho ou da filha vai ser igualzinho ao que ele teve. E quando vê algum percalço pelo caminho, os pais ficam meio desesperados, ficam meio desconcertados? Como é que é? Ou é tranquilo? Sim, a gente, os pais também têm as suas preocupações. É óbvio que, à luz de uma caminhada, de uma maturidade cristã, eles conseguem enxergar com menos intensidade essas dificuldades, né? Às vezes, um problema para o adolescente, pô, nós fomos adolescentes, né? O que era uma paixão da adolescência? Parecia que o mundo ia acabar, né? Se eu não pudesse namorar aquela menina, acabou a minha vida, né? Então, o adolescente é muito intenso. O que nos ajuda um pouco é que o pai está sempre, alguns anos à frente, ele consegue ver cada coisa à luz da intensidade que aquela demanda exige, né? Mas a gente vai trabalhando sempre em parceria, né? O que eu falo muito com as famílias e os pais da nossa igreja é que esse trabalho é um trabalho de parceria. Igreja e famílias, né? A missão de educação, de criação, de evangelização é da família. Foi Deus quem instituiu isso, né? A gente vai lá para o Antigo Testamento... Não é delegada, né? Não é delegada, exatamente. O que a gente quer fazer como igreja? A gente quer se colocar ao lado dos pais, ao lado das famílias, para que eles tenham um suporte na gente. Vocês trabalham daí, a gente trabalha daqui, vamos juntos nessa, né? E às vezes chega assim, pai, e fala assim, Ai, pastor Douglas, meu filho não quer saber de igreja. Ele fica só com o celular o dia inteiro, com as músicas horrendas. Chega esse tipo de queixa para você? Semanalmente, eu diria. Chega muito, chega muito. E é um trabalho, a gente vai trabalhando individualmente, né? Cada caso... E isso que eu ia perguntar. Muitas vezes, imagina-se, no senso comum, bem entre aspas, né? Que o jovem vai se atrair mais por música, por bagunça, do que, por exemplo, por uma igreja. Mas muitas vezes a gente não vê isso. A gente vê manifestações de jovens muito mais numerosas, assim, do que às vezes até de pessoas mais velhas. Como é que você vê isso? Esses jovens atraídos por algo, entre aspas, careta. Eu acredito que, atualmente, essa conversa sobre espiritualidade tem ganhado mais espaço. Antigamente, realmente, eu olho para a minha juventude, a minha adolescência, e eu tinha muita dificuldade de ter esse tipo de conversa com os meus amigos, né? E me parece que a gente, como sociedade, está virando um pouco essa chave agora. Está virando um pouco mais pop essa questão da espiritualidade. E, no contexto da nossa igreja, há uma grande diferença entre aqueles adolescentes e jovens que realmente tiveram um encontro com Jesus, entenderam a beleza, a verdade do Evangelho. E aí, quando ele tem esse tipo de experiência, ele passa por isso com muita tranquilidade. Diferente daquele, como eu falei, é neto de Deus, ele está lá entendendo por que ele está lá mesmo, se aquilo faz sentido para ele, aí ele tem muito mais dificuldade. Mas os adolescentes que estão ali comprometidos com Deus, a palavra, eles vão, eles voam, assim, realmente. Esse aumento da aceitação da espiritualidade, você acha que tem alguma coisa a ver com o trabalho? A Igreja Evangélica, há muitos anos, trabalha com meio de comunicação, né? Você vê o programa de pastor na TV, a música evangélica é muito bem produzida, você pega o exemplo lá do Diante do Trono e outros, e internet e tal. Você vê também outras denominações cristãs, a Igreja Católica, tem TV, Canção Nova, teve um evento em Portugal agora enorme. Essa questão dos meios de comunicação, você acha que tem aberto o caminho? Com certeza, tem aberto o caminho, porque isso foi abrindo um pouco os olhos da sociedade, né? Para o que estava realmente acontecendo no contexto das igrejas. Eu acho que tinha um estereótipo muito forte, alguns anos atrás, né? De que o crente era o careta, ele não podia fazer nada, o cara andava de terno para cima e para baixo. E você vê, né? Hoje eu sou pastor de uma igreja batista, estou aqui, assim, de camiseta, muito tranquilamente. Então, eu acho que essa exposição foi realmente... A igreja foi ganhando um pouco mais de espaço para as pessoas começarem a pensar, Pô, acho que não é tudo isso que me falavam sobre a igreja cristã, sobre a igreja evangélica, né? É claro que eu acho que também nós, como igreja, a gente fez um esforço muito grande para tirar essa pecha, né? Essa taxa. E aí a gente passou um pouco do ponto também. Eu acho que tem muita igreja hoje preocupada em ser legal, em ser cool e perder um pouco da essência. Então, o nosso desafio como igreja, e eu falo pela minha comunidade, não posso falar por mais nenhuma outra, é encontrar um equilíbrio entre ser contemporâneo, a gente atender demandas da sociedade, responder perguntas que a sociedade está fazendo. A gente não quer falar para as paredes, a gente quer responder perguntas existenciais sobre por que a nossa vida importa, por que o nosso trabalho, as nossas relações, coisas que são demandas verdadeiras, ao mesmo tempo que a gente quer entregar isso numa embalagem que seja contemporânea. Então, é um equilíbrio entre relevância, mas ganhar o espaço das pessoas também falarem, pô, acho que vale a pena ouvir, essa igreja está conectada com o mundo, ela não está vivendo numa bolha, né? Entendi. Você falou desse desafio de não perder a essência do ensinamento que vocês receberam, do ensinamento cristão. E vou voltar a falar, por causa da faixa etária que você trabalha, que ela está exposta a celular, a série. E, bom, hoje você vê uma pressão de determinados veículos de comunicação de setores da cultura, da academia, que vão com pautas que são anticristãs, como aborto, eutanásia. Como é que você conversa isso com o jovem? Para que ele, às vezes, na minha sala tem dez crianças, tem dez meninos que eu quero ser amigo, e só que eles vivem em outro universo. Como é que você trabalha isso dentro do seu grupo? Essas pautas mais urgentes, a gente tenta fazer uma leitura do momento, e com muita sensibilidade, sempre tentar abordar, né? É claro que eu acredito que a igreja, ela sempre tem sido muito reativa. O que não é bom. A gente espera o mundo propor alguma pauta, a gente espera alguma coisa se levantar, e a gente vai lá e faz um culto, faz uma série de mensagens sobre aquele assunto. Eu acredito que a igreja deveria ter um papel mais de proposição, de provocar as perguntas, de fazer a coisa acontecer. Mas, como a gente não chegou onde a gente queria chegar, a gente tenta fazer uma leitura do que está acontecendo, e realmente pensar em séries de mensagens, em programações voltadas, fazer com que eles conversem sobre isso, né? Trabalhar com as famílias em paralelo, né? Falar, ó, isso aqui está acontecendo, e está aqui uma direção bíblica, para você ter uma conversa com o seu filho. Você tocou num ponto interessante, né? Da igreja não ser reativa. Às vezes eu tenho impressão, especialmente em momentos específicos, vou usar um exemplo, a campanha política, um exemplo, que as pautas são meio sequestradas, assim, e são utilizadas apenas para fomentar um engajamento naquele período, e depois elas meio que adormecem, e começa um outro período por algum outro motivo, que sequestram a pauta de novo. E aí, como é que faz nesse sentido para você não ser sequestrado? Às vezes a pessoa nem defende aquela pauta, mas começa a usar para algum benefício pessoal. Como é que você faz isso? Eu acho que passa um pouco, assim, como a gente resolve um pouco isso no contexto da nossa igreja, né? A gente sabe muito bem quem nós somos, onde nós estamos e onde a gente quer chegar, para onde a gente está indo, né? E isso passa muito pela nossa liderança, o nosso estilo de liderança no contexto da igreja, né? Então, a gente não, graças a Deus, não vive esse tipo de sequestro, de pautas, né? Porque o nosso negócio não é ter cadeiras cheias. A gente quer gente na nossa igreja comprometida com a nossa visão e a nossa missão. A gente tem uma visão muito clara onde a gente quer chegar, a gente tem uma missão muito clara. E até uma coisa um pouco, talvez isso soe um pouco engraçado, né? Mas, por exemplo, nas nossas reuniões, quando a gente está recebendo novos membros, gente que fala, ah, gostei da igreja, eu acho que eu queria oficializar o meu processo de entrada aqui, né? Eu já ouvi algumas vezes do nosso pastor líder falar assim, a gente não precisa de você. A gente não precisa de você. A gente precisa de você se você estiver comprometido com a nossa igreja, o que a gente é, o que a gente valoriza e para onde a gente está indo. Mas eu não quero ninguém aqui para encher cadeira ou para dar dinheiro, não. Eu quero gente comprometida com a nossa missão e a nossa visão. Então, eu acho que saber para onde a gente está indo, onde a gente quer chegar, nos dá uma segurança de não ser influenciado por pautas do momento. Bacana. Deixa eu fazer... Tá, o nosso papo está bom, mas a gente tem tempo, infelizmente, né? Você falou... Eu noto, assim, o Daniel esteve aqui, falando com você, você falou da preocupação da igreja ter embasamento teológico, filosófico. Vocês têm, assim, uma preocupação de ter... Como é que eu posso dizer? Um pensamento maduro para conversar com qualquer pessoa. O Brasil é muito grande, tem regiões do Brasil que são muito pobres e, muitas vezes, há pequenas igrejas que surgem em periferia, às vezes, não tem condição de ter um pastor formado e que, às vezes, meditou, estudou filósofos, patrística, essas coisas. E, às vezes, aquele pastor tem uma formação, assim, que é a mera leitura bíblica dele em casa. Tem material, assim, de estudo online que as pessoas podem estar procurando, que podem... Cursos, assim, que você poderia indicar para a pessoa que quer, assim, crescer na fé dela, na meditação dela? Existe muita coisa sendo produzida. O grande desafio é conseguir separar aquilo que é bom e é ruim. Mas, assim, tem muita coisa sendo produzida, né? Eu poderia citar duas instituições que eu, assim, que eu confio, tenho visto o trabalho, né? Uma delas é o meu seminário de formação, o seminário Palavra da Vida. Eles têm muita coisa, tem coisa online funcionando. Eles têm cursos presenciais também aos sábados, justamente para quem não pode, não tem condições de ir durante a semana, né? Então, eles tiram o sábado, o dia inteiro. Eles têm um processo de formação de liderança lá. E outra instituição que tem se destacado muito aqui, na cidade de São Paulo, é Os Servos de Cristo. Eles também têm uma produção muito legal, com professores muito sérios e dá para encontrar bastante coisa. A partir do momento que você encontra as fontes certas, daí derivam muitas, muitas coisas, né? Então, tem. Tem muita coisa sendo produzida aí. Graças a Deus. O senhor é casado? Eu sou casado. Tem filhos? Tenho um filho na barriga. Ai, que beleza. Manda um abraço para a esposa. Raquel, eu te amo. Davizinho que está chegando aí. Em sete semanas, ele está na área. Davi? Davi. Rei Davi, olha só. Muito bem, hein? Nosso primeiro filho. Eu sou casado há cinco anos. Que legal, hein? Olha só, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, né? Muito bem. Para terminar esse papo aqui, o que você espera para o futuro da juventude? Você espera... Lógico, ninguém é que vai adivinhar o futuro, né? Mas eu digo assim, o que você espera, nesse contexto que a gente vive de sociedade, muita tecnologia, muita informação, o que você espera para a juventude cristã no futuro? Existe um grande equívoco, e aí eu estou pensando, obviamente, biblicamente, que é de onde vem toda a minha formação, né? A ideia de que a sociedade, assim como ela evoluiu biologicamente, né? As teorias da evolução e tudo mais, ela está evoluindo eticamente também. E isso a gente estava até falando sobre futebol antes. E é interessante, você pode perceber um fenômeno que acontece, né? Quando, por exemplo, acontece um caso de racismo em algum estádio, né? No ano passado a gente teve muito, né? Do Vini Júnior. E aí qual é o primeiro comentário que muitas vezes é feito de quem está participando, percebendo aquilo, né? É um absurdo que em pleno século XXI, uma coisa dessas ainda aconteça. O que está por detrás desse pensamento? A ideia é de que a sociedade está em algum tipo de evolução ética e moral. Mas nós não estamos. Nós não estamos. A verdade é que, biblicamente falando, as coisas tendem a piorar. E o que eu espero da nossa juventude cristã é a fidelidade. A palavra de Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio, até mesmo perseguição, que a gente se mantenha fiel a Deus, fiel às Escrituras e sendo, então, uma referência nessa sociedade que cada vez mais talvez se perca, a gente seja ali um ponto de luz, uma referência, um porto seguro para pessoas que estão perdidas, que precisam de ajuda. Então esse é o nosso grande desafio, é isso que eu espero. Muito bem. Foi muito bom falar com você. Prazer, foi mesmo. E é isso aí, gente. A gente fica por aqui hoje. Lembrando que toda semana você acompanha uma entrevista, um bate-papo bacana com alguma pessoa de diversas áreas de atuação aqui na nossa região. Continue conectado com a gente.